Os partidos, há uma tendência, e eu acho ela positiva, de diminuir o número de partidos, porque todo mundo sabe que partido é um grande negócio. Então, quando teve a mini-reforma política, os partidos pequenos forçaram muito para fazer a tal da federação, para burlar o fim das coligações, foi isso que aconteceu, e eles inventaram a federação, para todo mundo sobreviver. Então, daí, o que aconteceu? Nossa, eu acho que até por uma questão de coerência, a gente votou contra a federação, porque a gente acha que tem que diminuir, porque os partidos precisam representar ideias de uma maneira clara, porque lá todo mundo vai para lá, vai para cá, enfim, é um grande negócio. E os partidos que ou não atingiram a cláusula, ou ficaram menores, eles se confundiram. Então, vários partidos não atingiram cláusula e elegeram pouco. Só que todos já se arranjaram, juntou um com o outro, fizeram fusão, fizeram federação. E qual a tendência do novo? Vai numa federação, o novo? Qual vai ser a tendência do novo? Isso tem sido discutido, sim, já foi discutido. Por um momento, o que a gente está fazendo? A gente está vendo como, para onde o vento sopra. Porque, para ser surpreendido em fazer uma conexão com o partido e, de repente, apoiar o Lúlice da base, a gente não vai se sujeitar a isso. Por isso, a gente se mantém quieto e vou falar mais. Tem muito partido que está falando que vai ser oposição. Eu estou dando um trucaço, eu truco esses partidos de uma maneira objetiva, porque os que estão falando vão ser bandeirinha branca. Vai ter metade que votar, tem metade que eu vou passar. Desculpa, estou falando português bem claro. Porque mesmo o partidão que fala assim, metade já está na base do Lula. Desculpa. Deputada. Quem sabe os deputados realmente que vão fazer oposição, de fato, não é da boca para fora. E da boca para fora a gente fala qualquer coisa. Trabalho de plenário, trabalho em comissão, fazendo oposição, o tempo dirá. Quem sabe não venha um monte de deputado indignado com o seu partido, com o Partido Novo. É uma super oportunidade, Zaidan.